e é muito boa tarde gurizada boa tarde porque já é duas e seis da tarde tá tô operando desde manhã vou responder nos e-mail aquele negócio todo acaba aí me passando do horário não gosto de operar de tarde mas vi uma entrada agora aqui enquanto respondi os e-mails no chá do dia e hoje deu várias entradas de receita de bolo do chá do dia né que os dois cursos que eu vendo lá os cursos que eu mais vendo e acabou todas as operações pagar com muita tranquilidade eu tô com três mil aqui mostrar para vocês com três mil e pouquinho eu entrei mais pesado nessa operação com 20 contratos o objetivo tá aqui em 102 620 porque eu quero fechar os três 500 aí vou parar de verdade tá beleza até aí tudo bem agora opa opa cadê minha imagem eu só vim aqui fiquei com uma dúvida agora aqui o cara eu acho que eu errei meu essa entrada não é do chá do dia e aí errei mesmo irmãos eu errei irmãos essa entrada não faz parte do chá do dia eu errei e agora que o que eu vou fazer viu o que dá operar muitas horas tu acaba errando e errar tu paga errou pagou tá o que eu vou fazer eu vou assumir o risco agora e vou vou manter a operação como é porque que não não é uma entrada do chá do dia porque não não o candle não tem o tamanho correto existe uma métrica que eu explico lá no curso e essa métrica não foi cumprida então não temos o sinal verde de entrada mas eu vou seguir os mesmos parâmetros só com esse déficit que deu aí vou seguir adiante tá então continua o objetivo no mesmo ponto e vamos deixar rolar agora já é beleza bom muito bem vou lhes contar uma história aqui rapidamente tão de um amigo meu que entrou em contato depois de 15 anos acho que a gente não se falava não se conseguiu é me achou me viu pela internet tava lá aquele negócio todo só aconteceu vários amigos aí de longa data nada a ver né cada um casa vai para um lado e tal vai viver outra vida aí ele entrou em contato e estava curioso com os cursos e tal eu não vendo curso para amigos conhecidos assim parentes e tal né eu não vendo eu dou 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 de graça porque geralmente o amigo parente vai perder dinheiro já sei disso e porque que ele vai perder dinheiro porque ele não vai seguir as regras do lado da estratégia que eu ensino nos cursos ele não segue porque ele tem aquela percepção tá isso a maioria eu já vi isso já fiz teste é assim que funciona infelizmente tá ele tem aquela percepção que por ter uma amizade um contato mais próximo comigo ele não vai perder dinheiro ele tá protegido vamos dizer assim né é como se tu tivesse vamos dizer um a um parente teus irmãos fosse tudo da polícia teu pai fosse da polícia delegado tudo mais nada no mundo de mal vai acontecer porque teus parentes são tudo da polícia não é assim é lógico que não é né bom aí o que acontece então eu fui encontrei com ele e enviei a gente conversou e enviei os cursos para ele gratuitamente e pedir para que ele para que ele seguisse as recomendações que eu peço lá no curso e tal peço para tá treinando no simulador antes esse negócio todo que 90% das pessoas não segue elas compram o curso hoje amanhã estão operando na conta real um percentual muito pequeno que segue o que eu peço esses tendem a ir mais longe a vencer e mandar prints de ganhos e tá vivendo de mercado esse que não respeito que eu peço quebram depois sai falar mal de mim estou acostumado estou acostumado beleza aí se meu amigo foi operar e aí nos primeiros dias pá ganho 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 mandou pra mim olha aí mano pá olha aí como é que eu tô senta mandou pelo whatsapp pá e oi irmão tu já tá operando cara eu falei que era para começar pelo pelo simulador não mas eu que sei papapá papapá foi um ou dois dias assim essa euforia ganhando dinheiro ele ganhava lá uns 150 pilas 100 pilas por dia trabalhando no emprego dele lá aí ele começou a ganhar 300 400 por dia na bolsa barra é sentadinho no conforto do lar que é mais cara quer aí ele chegou e disse assim pra mim vai meu nasci pra isso que foi a frase que ele falou eu nasci pra isso tô vendo que eu nasci pra isso tô ganhando dinheiro é muito fácil que não sei que beleza aí deu uns dias ele mandou pra mim quebrei quebrei a banca perdi tudo que eu tinha mas vou voltar mês que vem não sei que porque papapá aí eu falei pra ele assim cara deixa eu te falar uma coisa como que tu quebrou se hoje todas as operações deram certo e gosto que tá dando hoje mas isso foi uma semana atrás que ele falou né eu falei pra ele todas as operações como eu ensino no curso deram certo de que maneira que tu perdeu aí ele falou pra mim assim cara eu operei pelas estratégias do curso até as 10 e 15 da manhã sei lá até esse horário mais ou menos depois eu fui inventar de fazer umas coisas novas minha lá e tal que eu tinha visto e quebrei quebrei e eu já tinha ganho 300 400 pilas não me lembro quanto é que ele falou exatamente mas ele falou pai deficiar de ganancioso e perdi moral da história eu vou falar uma coisa pra vocês que é com todo mundo que ocorre não é só contigo com ele ou com ele com todo mundo tem três estágios quando a gente entra na bolsa o primeiro deles é a sorte a gente entra e na maioria das vezes com esse é muito poucos casos nego muito poucas exceções vai ocorrer tu entra pra bolsa e começa a ganhar tu ganha hoje tu ganha amanhã principalmente se tiver no simulador aí tu vai ganhar direto e reto sem parar é uma tentação do capeta te puxando pra te começar a operar na conta real aí eu peço pra ti ó fica lá 15 dias um mês no simulador pra te poder pegar e entender que onde tem os perigos e tudo mais né pra te pegar o jeito e tal mas é a critério de cada um tu foi tu comprou um curso o dinheiro é teu tu faz o que tu quiser com o produto que tu comprou não vou fazer o que eu não tenho como te obrigar aí o que aconteceu o que aconteceu não os três estágios primeiro sorte todo maioria das pessoas têm sorte no começo aí ela tem sorte ela começa a operar vê assim ó mas que fácil isso aqui eu sou muito otário eu comprei um curso tem que ser muito idiota por ter comprado um curso por uma coisa que tão fácil de fazer o tomas é um bobão trouxa tomou meu dinheiro lá isso aqui qualquer um faz tá beleza tô brincando né fazendo aqui uma uma cena mas aí tu entra para o segundo estágio arrogância tu começa achar que tu sabe tudo tudo que tu aperta o botão tu ganha dinheiro tu entra pra cá tu ganha dinheiro tu entra pra lá tu ganha dinheiro que ainda tá no processo de sorte o processo sorte te remete à arrogância de achar que tu sabe tudo e não tem mais nada a aprender na verdade tu tem uma infinidade de coisa pra aprender e aí na arrogância no final do processo de arrogância tu vai ter o terceiro processo decepção é quando tu quebra e aí tu compreende que tu não sabia era nada tu tava no processo de aprendizado e tu tocou pra cima tu tocou fora porque tu te achou galo pica o master plus power mega ultra super e aí tu começa a entrar agora para um processo de conscientização que é o mais difícil que tem esse processo tu te conscientiza hoje que tu tava errado amanhã tu volta operar tu ganha duas três vezes de novo tu já te acha o pirocudo tu vai lá e caceteia de novo faz tudo errado mesmo que tu siga a minha estratégia ou não siga a minha estratégia tu segue o outro cara lá tu segue o analista o especialista tu segue o lá a corretora a sala de call da corretora não importa aí tu tu para de seguir aquela recomendação e tu vai pro tipo que tu viu que tu é tu de novo tu aprendeu agora tu aprendeu a gente tá sempre em constante aprendizado e aí tu vai lá e perde de novo quebra de novo volta para conscientização ó lá bateu no preço pegou tá é a entrada não estava correta como o chá do dia mas usei a mesma o mesmo mesmo objetivo mesmo a mesmo raciocínio acabou dando certa operação mas foi mais por sorte do que qualquer outra coisa porque é não tava dando o sinal correto como eu digo isso aqui é o exemplo clássico do que não se deve fazer as pessoas vão e fazem vai acertar duas três vezes na que errar pode perder dez vezes mais entende então é assim funciona enfim fazendo tudo pelo certo às vezes dá errado tu imagina já fazendo errado o que vai dar ok então é assim que funciona o processo aí tu cai nesse ciclo de arrogância de tu agora eu sei agora não agora eu vi ali é só entrar rompendo aqui vendendo comprando ali fazendo agora já sei é arrogância de saber que tu sabe tudo e não sabe aí tu não quer te dar o trabalho tu quer enriquecer hoje tu quer ganhar dinheiro até o final da tarde tu quer comprar um carro novo tu quer esfregar na cara do teu vizinho tu quer fazer tal coisa daí tu vai essa ganância te domina tu vai lá tu perde o dinheiro tu em vez de ganhar tu perde entrega e tu entra talvez né num ciclo esse que é horrível que é conscientização na hora que tu perde aí tu leva um choque e tu opa não mas agora eu perdi mas agora aprendi aí tu volta comete o erro de novo né então é abençoados todos são aqueles que consegue se conscientizar entender e agora avançar né entender que agora vai fazer as coisas de modo correto coerente sem mudar uma vírgula e se pensar em mudar alguma vírgula vai primeiro simulador treine por longos meses eu levei dez nove anos nove anos para começar a ganhar dinheiro na bolsa por nove anos eu fiquei desenvolvendo as minhas estratégias e ir testando elas a longo prazo na conta real com dinheiro real perdia tinha que esperar até ter dinheiro de novo porque eu não sabia onde tinha simulador na minha época não achava era meio grosso essas coisas eu ia no tete a tete aqui certo então se vai mudar alguma coisa faça isso mas não cai nesse ciclo procure nunca nunca até o teu último suspiro tu tu vai sempre ter o que aprender nessa vida tu nunca vai saber tudo e tu nunca nem vai conseguir saber um por cento do que tem para se aprender na vida inteira né na em tudo que existe então tu imagina que tu vai saber tudo que tem na bolsa ninguém sabe não existe isso não cai nesse processo de arrogância senão tu vai perder teu dinheiro entregar ele ó acabei de ganhar aqui ó três mil e setecentos e trinta e oito de alguém que sabia demais ó olha alguém alguém uma vez eu ouvi dizer é até num livro que eu li que eu recomendaria acho muito bom segredos da mente milionária e o autor dizia o seguinte já não as pessoas acham que quando um tá ganhando o outro tá perdendo mas dinheiro está sendo produzido e tal não sei que o tempo todo babá babá não na bolsa quando um ganha o outro perde o autor está errado nessa parte se ele levou para o lado de bolsa aqui não tem jeito um ganhou outro perdeu um vai dar risada vai comer picanha hoje o outro vai chorar vai se magoar o final de semana todo porque hoje é sexta-feira né é o dia mais foda que tem eu vou nessa um grande abraço e até o próximo vídeo valeu não seja ganancioso não saiba não haja não haja com o rei na barriga sabe eu sei tudo eu sou o cara sou pica cara não é ganancioso me perdoa tô um pouco afuado é não é ser ganancioso e sim é ser arrogante né não quero ofender nem eu tô falando de coisas que eu já passei que eu já fui eu já fiz e toda vez que a gente é arrogante a gente paga um preço tão alto é tão ruim toda vez que tu tem a humildade dentro do teu coração humildade de querer aprender de querer ver que tu tá errado de assumir teu erro de querer melhorar é é as coisas tende a se abrir para ti e tu te abre para elas também tu começa a te abrir para uma nova ideia tu começa a é como se fosse uma 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 irrigação assim tu sente aquilo é adentrando ao teu corpo aquela aquela sabedoria aquele conhecimento quando tu te prende arrogância tu te blinda tu não deixa nada vim pra ti certo um grande abraço vamos nessa e até o próximo vídeo valeu